Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas do Maternal e Jardim, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, papai, mamãe, tudo bem? Vovó, titia, primo, prima, olha eu aqui, o tio Ney tá com o cabelo branco. Ai, que bom, vocês estão bem? Papai, mamãe tá bem, tudo bem, graças a Deus. Aqui também eu tô bem, minha esposa, meus filhos estão, graças a Deus, ó, bacanês, bacanês, bacanês. Como prometido, hoje nós vamos fazer aquele instrumento chamado casu, tá bom? Então prepare-se, você assistiu o vídeo da semana passada, da aula anterior, ai, vídeo estranho, né? Da aula anterior, eu coloquei lá o material que nós vamos usar, tá bom? Então assim, depois eu já providenciei pra nós fazermos juntos. E não é pra fazer um, é pra fazer uns dois, três, pra dar pro papai, pra mamãe, pra gente brincar tudo ao mesmo tempo legal, tá bom? Enquanto isso, pegue o chocalho, nós vamos cantar umas músicas pra gente começar com alegria e jogar tudo que é ruim pra mandar embora, vamos jogar pra fora, tá bom? Pega o chocalho, pega tudo que tem pra fazer barulho aí. Combinado, mamãe? Combinado, papai? Beleza? Vamos lá! A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e aterrubou, tchibum! Já passou a chuva, sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente... O, 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 A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa, desobediente, desce, 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 nunca está contente. Ela é teimosa, desobediente, sobe, desce, sobe, nunca está contente. Sobe, desce, sobe, nunca está contente. A galinha pinta a tinga e o galo caixó A galinha usa a saia e o galo paletó A galinha comprou o dia e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, a enfermeira era um lúdor E a agulha da injeção era o peinor do lavão A galinha pinta a tinga e o galo caixó A galinha usa a saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru, a enfermeira era um lúdor E a agulha da injeção era a peinor de um lavão POM, POM, PAM, PAM, PAM POM, POM, POM Pom, 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 pom… Como boletinha na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Ponte, ponte, perna de pau Olho de vidro e nariz e pinga pau, pau, pau Lá, 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 lá Lá, 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 lá Borboletão, tá no fogão Fazendo macarrão para o seu anjurrão Portão, portão, perna de pau Olho de vidrão e nariz de pinga pau, pau, pau Pá, 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 pá Pá, 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 pá Borboletoca da mamãe vou tocar Em roupa casinha da vizinha Ou a gasolina O que vou fazer? Eu vou correr Vou me escober Pá, 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 pá Pá, 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 pá Kloque, kloque Kloque, kloque Lá, 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 lá Quando a gente come um pratão de macarrão A gente faz noque noque, noque noque, noque noque Quando a gente come um pratão de macarrão A gente faz noque noque, noque noque, noque noque Quando a gente bebe um copo de suco bem gelado A gente faz glum, 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 glum Quando a gente bebe um copo de suco bem gelado Então a gente faz glum, 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 glum Uau! Que legal! Que legal! Vamos lá! Vamos montar o nosso casuo! Vambora! Bem, vamos lá fazer o nosso instrumento casuo Lembrando que para a execução e para a montagem desse instrumento É necessário sempre a presença de um adulto Por conta do manuseio dos instrumentos que nós vamos usar aqui Tá bom? Tem instrumentos cortantes Então sempre é necessário a presença de um adulto Do papai, da mamãe, de um adulto Tá bom? Vamos lá! Vou usar uma garrafinha PET de 237 ml Pode usar a de 300, a de 350, a de 500 Lembrando que quanto maior o tamanho da caixa Quanto maior esse tamanho aqui Maior o som e mais grave ele fica E mais alto ele fica A tampinha A tampinha da PET Nós vamos furá-la No meio Aqui, ok? Vamos furá-la A embalagem Um pedaço de papel de plástico De plástico de sacolinha de mercado Muita coisa simples Tudo isso nós temos em casa A lixa Que nós vamos precisar Para arredondar O orifício aqui O buraquinho da tampa Tá bom? Lembrando que tem que estar tudo limpinho A tampa A PET Porque nós vamos colocar na boca A vela Por que a vela? A vela nós vamos enrolar Aqui, ó Vamos enrolar na lixa Ó Vamos enrolá-la aqui até o final Tá? Vamos enrolá-la E vamos passar ela aqui dentro, ó O orifício ficar Bem redondinho e bem bacana Ficar sem aresta também Para não rasgar o saquinho com muita facilidade E até porque mesmo que se rasgar Nós conseguimos outro Porque é fácil ter em casa Toda mamãe Toda casa tem o saquinho E o estilete Que nós vamos Primeiro Vamos tirar a tampinha, né? Ela vai ficar um pouco deformada E você vem com a lixa E com a vela Para poder acertar Acertar Ok? Então, esses são O material que nós vamos usar Para fazer o casu Tá? Mais uma vez reforçando O casu Ele tem que ser feito Ou qualquer instrumento tem que ser feito Sempre com a presença De um adulto Tá bom? Não pode fazer somente a criança Tá bom? Quero deixar muito claro isso com vocês Tá? Então, vamos lá Vou pegar o estilete Vou limpar aqui a área Para vocês Para ficar mais em vontade A visibilidade Vamos lá Vou pegar o estilete aqui E vou já cortar Aqui, ó Tem esse côncavo aqui Eu não sei se vocês conseguem ver direito Tem aqui a primeira auréola É a primeira divisão E aqui tem um côncavo Tem um redondinho Tem uma divisão aqui, ó Então, eu vou cortá-la aqui, ó Então, vamos lá Vamos cortar Se ele chegar a ficar deformado Depois você só acertar Você pode acertar com a tesoura Né? Não tem problema nenhum Você pode acertar O importante é tirar Esse fundinho aqui, tá bom? Por isso que é legal A presença E o manuseio sempre De um adulto, ó Tiramos o fundinho Aqui nós podemos tirar Com uma tesoura Né? Vamos acertar com a tesoura Vamos lá aqui, ó Acertar bonitinho com a tesoura Ó Aqui vamos acertar bonitinho Acertar bem bonito Pra ficar bem redondinho É, ficou bacaninha Tá? Ficou legal Ficou bem bacana Agora Nós vamos colocar O papel filme, né? Que é o papelzinho da Sacolinha de plástico Nossa, a tinei Vai ficar grandão assim? Não Primeiro Nós colocamos O papel filme Né? E vamos apoiar ele aqui Não precisa ficar muito esticado, tá? Não precisa Aí você vem com a tampinha Vem com a tampinha E vai fechando ele, ó Não precisa apertar muito Não precisa apertar muito Até porque o som precisa sair Tá bom? O som precisa sair Ele não precisa ficar muito apertado, não Ó Não sei se você consegue ver Ele tem uma folguinha Aqui, ó Ó Tem uma folguinha Se ele ficar muito apertado, ó Aí some a folguinha, ó Então deixa Não precisa apertar muito Tá? E agora Depois que você fez Você pode acertar aqui Tirar um pouquinho desse plastiquinho E decorar o seu Kazoo E agora vem a parte mais legal Do nosso Do nosso instrumento Sabe qual é? Nós vamos tocar esse instrumento Nós vamos tocar Por isso que ele tem que estar sempre bem limpinho Tá? Bem higienizadinho Porque nós vamos colocar a boca aqui E vamos projetar o som Nós vamos cantar as canções Com o Kazoo Com o Kazoo na boca Tá bom? Então Vamos lá Vamos lá cantar? Bora! Pronto! Já está pronto Agora Nós vamos tocar Espero que você tenha feito Para a mamãe A mamãe ter feito Para o papai Para o primo Para a titia Para a vovó Todo mundo aí Com o Kazoo na mão Tá bom? E vamos lá se esforçar Nossa Tino Ele não está saindo do som É um ajuste Tá bom? Você ajusta aqui Vamos colocar aqui na boquinha Então não é para você soprar Até porque não tem como soprar Porque o plastiquinho está aqui O que ele faz? A vibração das cordas vocais Passa pelo saquinho que está frouxo aqui E ecoa Num formato Meio anasalado Bem assim Mandioca Aquelas cornetas antigas Muito barata Muito legal Boa sacada Que depois a gente Depois eu vou cortar bonitinho Para ficar bem legal Então assim Vamos lá Vamos brincar agora Agora a gente vai brincar Vamos nos adaptar É um processo Tá bom? Então vamos lá Vou pegar o violão aqui Bora lá É Vamos cantar aquela musquinha dela Vamos ver se a gente consegue fazer Borboletinho Ó a Dona Aranha Dona Aranha A gente consegue cantar a Dona Aranha Tá bom papai? Tá bom mamãe? Ajuda aí Dá um para o seu filhinho Para a sua filhinha E outro para vocês Tá bom? E bem bonitinho Vamos brincar Vamos nos divertir Combinado? Vamos lá 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 Sensacional, apaixonei, pirei, endoitei, gostei demais, amei. Pra sempre, forever, meu Deus, fica muito gostoso o som, fica muito divertido. Agora você imagina, papai e mamãe, se tem um monte com um campo, com esse corpo de vários tamanhos. Olha que brincadeiras bacanas que dá pra fazer dentro de casa nessa temporada de quarentena. Cada um com uma caixa de ressonância diferente, outras maiores, outras pequenas, outras até menor que essa, que tem aquela tchulinha, aquela bem pequenininha. Então assim, vai ser um negócio muito bacana. Vocês programam uma música só, pode pegar até essas músicas infantis e faz isso aí, junta todo mundo. E faz um pra cada um e posta lá e me marca ou marca o colégio, sabe? E só pra ver, eu acredito que vai ser muito, muito top. Vamos fazer outra? Vou fazer borboletinha. Não, 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 não. Amém. 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 Uau. Que legal. Eu vou fazer mais. Na próxima aula. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais alguns. E vou dar para minha esposa, para meus dois filhos. E vocês vão ouvir nós quatro fazendo. Vai estar só eu aqui. Aparecendo. E os quatro tocando ao mesmo tempo. Nós vamos brincar com isso aqui. Vai ser muito. Muito. Muito top. Vou ficar por aqui. Se divirta com o seu cajou. Pinte ele. Se quiser cortar aqui. Corte. Deixe ele bem bonito. Lembrando. Não coloque fita aqui não. Pinte com guache. Ou melhor. Não coloque fita não. Mesmo. Tá certo. Não coloque fita. Não pinte muito. Faça só alguns detalhezinhos. Porque quanto mais brilho. Tiver aqui dentro. Mais reflexão no som vai dar. Tá bom. Então. Olha. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Dessa nossa brincadeira de hoje. Tá bom. Faça aí bastante para sua família. Para os seus filhos. Para os seus sobrinhos. Para os seus primos. Faça papai e mamãe. E brinque. Se divirta. Crie situações. Tá bom. Logo mais nós iremos nos ver. Vou ficar por aqui. Deus abençoe. Uma semana abençoada para você. E toda a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.